Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo bem legal pra vocês aí, tá bom? Pessoal, eu tô falando pra vocês, tá? Sobre resistor, tá? Esse cara aqui, bem pequenininho aqui, tá vendo? Resistor, tá? Qual que é a função do resistor? A função do resistor, pessoal, tá? Ele tá limitando, tá? Uma voltagem, né? Uma corrente que passa aí no circuito, tá bom? Então, ó, tá? Era pra ele tá limitando, tá? Por exemplo, eu tenho lá 12 volts, né? Quero ligar um equipamento aí de 9, de 5, né? Ah, eu vou tá usando esse carinha aqui, ó, tá? O resistor, tá? Só que não existe um resistor só pra todos os tipos aí de circuito, tá? São vários resistores, tá bom? Por isso que nós temos essas... Eu ando essas corzinhas aqui, ó. Cor de abóbora, cor de abóbora, marrom e dourado. Então, pra você tá lendo isso daqui, tá? Existe uma tabela, tá bom? Existe uma tabela. A qual cada cor aqui representa um número, tá? Então, essas cores aqui vão ser transformadas em números, tá? Que, por sua vez, vai tá mostrando quanto que esse cara aqui, ó, esse resistor aqui suporta, tá bom? E esse último aqui, ó, esse dourado aqui, a tolerância dele, tá bom? Qual que é o quanto que ele suporta? Um pouquinho a mais, um pouco a menos, tá? No caso aqui, ó, tolerância de 10%, tá bom? Então, eu vou tá mostrando pra vocês aqui na prática, né, qual que é a função de um resistor aí, ó, tá? Fiz um pequeno circuito aqui, ó, tá ligando aqui, tá bom? Tô com meus 3, 4, ele vai subir um pouco, tá bom? Deixa ele subir um pouquinho, ó. Tá com os 4 volts de nó, tem aqui, ó, tá? Que o resistor não tá fazendo parte do circuito, ó, tá? Tá vendo o fio aqui, ó, não tá fazendo parte do circuito, tá bom? E eu vou tá ligando ele aqui, ó, eu vou tá tirando e fazendo ele, ele tá fazendo parte de todo o circuito, tá bom? Deixa eu tá tirando aqui, vou mostrar pra vocês, ó, agora o resistor, ó, tá com 4 volts, daqui a pouco vai pra 5, tá? Quando eu vou tirar aqui, tá bom, ó, vou tá fazendo o resistor fazer parte do circuito, ó, lembra que tá 4, né, quase 5. Pronto, caiu pra 3, tá? Tá vendo, ó, caiu pra 3, tá bom? Deixa eu voltar aqui, ó, ó, lá, tá com 5 volts, tá subindo um pouquinho, né, essa pilha aqui é de 9 volts, então ela tá subindo um pouquinho, tá com 5, ó, deu uma paradinha no 5.63. Vou tá colocando resistor no circuito, pronto, caiu pra 3, tá? Então, pessoal, essa é a função do resistor, tá? É limitar a voltagem, né, que passa aí num determinado circuito que você fez, tá bom? No caso, se eu quiser ligar 9 aqui, eu diminuo aqui, tá vendo, ó? Aí eu já consigo ligar um LED, entendeu? Se eu ligar um LED direto aqui, no 9 volts, vai queimar, tá? Por isso que eu vou lá e coloco um resistor aqui, pra não ficar toda hora trocando a fonte, entendeu? Bom, pessoal, então é isso, né? Quem tiver dúvida aí, comenta no vídeo aí, tá bom? Quem quiser acrescentar mais alguma coisa aí, que tem bastante coisa de resistor, só falei mais o básico aqui, tá bom? Quem tiver alguma coisa pra acrescentar, acrescenta, tá? Quem não é inscrito, se inscreve no canal, sempre vídeo novo aí, tá, pessoal? Tem bastante vídeo legal de eletrônica, consertando mouse, controle de televisão, falando sobre energia solar, meu? Muita coisa legal aí, bem legal pra vocês aí, tá bom, pessoal? Se inscrevam, deixem aquele like no vídeo. Valeu, um abraço, tchau, tchau!